Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a íntegra do depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias à Polícia Federal que aconteceu ontem. Vocês sabem, o Gonçalves Dias é aquele ministro do Lula muito próximo do Lula, amigo pessoal do Lula, o general do Lula, o sombra do Lula, que estava lá no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro durante aquela manifestação. E ele, evidentemente, foi chamado a prestar depoimento e, como esperado, ele tentou jogar o problema para outras pessoas. Vamos entender exatamente o que ele disse aqui no depoimento dele para a Polícia Federal, porque isso é muito importante. Revela um monte de contradições, a maior parte das contradições. A gente já sabia que tem aquele papo que o Lula falou que não tinha visto as imagens, que o Congresso não podia mostrar as imagens e não sei o que lá. E, no final das contas, ele falou que já tinha enviado as imagens para o Flávio Dino. Vamos ver como é que foi o depoimento dele. Essa notícia foi sugerida por Confia é Gado Demais, Dino comeu toda a picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui a CNN trouxe para a gente a íntegra do depoimento do ex-ministro à Polícia Federal. E daí, o que ele disse é o seguinte, ouvido inquirido a respeito dos fatos investigados, ele disse aqui, deu o depoimento dele, que, enfim, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que foi nomeado em 1º de janeiro, coisa e tal, coisa e tal. E, segundo ele, não havia nenhum aviso de emergência para o dia 8 de janeiro, que ele soubesse não tinha nenhum lá no GSI. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que anotar com muito cuidado. Por quê? Porque, tal como aconteceu com o Flávio Dino, o Flávio Dino foi apresentado para ele o aviso que saiu, sim, da ABIN, dizendo que haviam perspectivas de coisas violentas no dia 8 de janeiro. Então, ele está dizendo que não sabia, não havia nenhum aviso, nenhum alerta para isso daqui no dia 8. E lembra, isso daqui é um depoimento formal dele para a polícia. Isso daqui é uma coisa que, se ele estiver mentindo, vai complicar bastante a vida dele, né? Ele fala que o GSI não é responsável pela questão dos acampamentos militares, das manifestações nos acampamentos militares. Aqui ele já dá a primeira enrolada dele, porque ele falou inicialmente que não recebeu nenhum relatório dizendo que seriam atos violentos no dia 8, mas aqui ele já fala que as mensagens do dia 8 pela manhã constavam pessoas fazendo discursos exaltados, ameaçando invadir prédios públicos da república, mas que o compilado de mensagens não pode ser considerado tecnicamente um relatório de inteligência para produção de conhecimento para assessorar decisão do gestor. Já ficou estranho aqui, né? Ele disse que não tinha nenhum aviso e agora não tinha mais, não era, era só por um aviso informal, né? E não sabe informar se a BIM levou em consideração essas informações e aí que tá, né? Porque lembra que a BIM, que fica debaixo do GSI, ela é também, ela tinha mandado alertas para o Flávio Dino, para o governo do Distrito Federal, alertando sobre tentativas de golpes violentos, de manifestações violentas no dia 8, né? Que disse que no dia 8 do 1, do dia 6 ao dia 8 do 1, houve uma adoção do Plano Escudo dentro do nível de criticidade avaliado pela Secretaria de Coordenação de Segurança subordinada ao GSI do general Feitosa. Ou seja, aqui a gente vê a primeira coisa que ele faz de já tentar jogar isso para o pessoal que veio do Bolsonaro. Ah, foi o general Feitosa, que era da equipe dele na época que tomou essa decisão, né? Isso aqui já fica estranho, porque lembra, ele é o chefe, ele é o responsável de qualquer forma. Se ele discordava da opinião do general Feitosa, por que ele não falou isso? E se ele concordava com a opinião do general Feitosa, por quê? Enfim, que o efetivo regular de agente do CSI é importante verificar com o general Feitosa que era o responsável. Aliás, eu não sei se esse general Feitosa ainda está no GSI ou fez parte daquele grupo que foi retirado pelo Lula, né? Lembra que logo depois do dia 8 de janeiro, o Lula exonerou um monte de gente do GSI, né? Que no dia 8 do 1, ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais, solicitou reforço por volta das 14h50 ao efetivo do Comando Militar do Planalto. E que o Coronel Garcia, que é o chefe de segurança das instalações, que havia não sei quantos agentes lá na coordenação de segurança, coisa e tal. Ou seja, ele botou um monte de nome de gente aqui nessa história. Agora esse pessoal todo vai ter que ser chamado também para prestar os esclarecimentos por parte deles, né? Para se esclarecer exatamente o que aconteceu aqui, né? Aí depois ele ficou sabendo que havia sido já colocado como risco laranja o dia 8, justamente, ou seja, aquela manifestação já havia sido identificado como um risco potencial, mas só ficou sabendo disso depois. Ou seja, que antes ele não ficou sabendo disso, né? O que é um certo contrassenso, porque ele fala que esse nível laranja foi designado pelo Centro Integrado de Controle lá de Brasília, né? A ideia desse Centro Integrado de Controle é justamente que ele difunda informações para os vários órgãos ali da região. A ideia do centro é exatamente essa. Se o GSI não ficou sabendo da coisa, houve uma falha no Centro de Coordenação e Controle lá de Brasília, né? Ele disse que o palácio foi invadido às 15h41min e que chegou lá às 14h50, ou seja, ele chegou cerca de 50 minutos antes da invasão, e que parece que o pelotão que estava lá, cerca de 30 homens, não conseguiu evitar a invasão. Que estranho, né? Não tinham balas de borracha, não tinham nada para impedir a invasão, né? No final, quando houve a operação de desocupação, tinha quase 500 soldados e 520 policiais militares, ou seja, mais de mil pessoas, mil tropas para fazer a desocupação, mas que na hora que começou a coisa não tinha ninguém, né? Enfim, ele bota aqui o nome de um monte de gente que estaria ligado a isso daí, botou um monte de gente... Repara a situação. O cara sabe que o dele está na reta agora, ele vai botar um monte de gente, esse pessoal vai esclarecer os pontos dele. Agora, se ficar no final das contas ele em relação ao Lula, aí que eu quero ver se ele vai ser capaz de apontar quem é o verdadeiro responsável pela omissão que houve no dia 8 de janeiro, que evidentemente foi o Lula, né? Que as imagens divulgadas pela imprensa apresentam uma possível proximidade física temporal do declarante e do Ministério da Justiça José Eduardo e coisa e tal. E que, na verdade, houve um corte na gravação de 30 minutos. Isso aqui ele está falando sobre o caso de um cara que deu água para o manifestante e ele falando que ele não tem nada a ver com isso, que ele estava ali, ele estava mandando as pessoas para a saída, para descerem do terceiro piso para o segundo piso, onde elas seriam presas no segundo piso, o segundo ele disse, né? Tem que depois verificar se aquelas pessoas que aparecem ali foram de fato presas ali, né? E que disse que houve um apagão geral do sistema pela falta de informações para tomada de decisão. Olha que coisa, né? E que todas as filmagens da Câmara de Segurança do Palácio, no dia 8 de janeiro, foram fornecidas integralmente às instituições de Estado sem omissão de possível filmagem. Olha só o que ele está falando aqui, ele está falando exatamente contra o que disse o Lula. Vocês lembram que era o Glaze Hoffman e o marido da Glaze Hoffman, Lindbergh Farias. O Lindbergh Farias falando que não, que o Lula pediu a imagem da câmera tal e a imagem da câmera tal, que não estava funcionando, não estava gravando, ele falou que foram fornecidas integralmente às instituições do Estado, ou seja, ao Ministério da Justiça, ao Palácio do Planalto e à própria Justiça. Enfim, que entrega um título Imagens do Sistema de Vídeo Monitoramento com duas páginas e documento Quadro Resumo dos Eventos Registrados com duas páginas. Então esse foi o depoimento dele. E por que é importante esse depoimento? Como a gente sabe aqui, como a gente viu aqui, ele botou um monte de gente na fogueira. Trouxe um monte de gente. Se eu for me ferrar por isso, vão ferrar todo mundo junto. E eu acho lindo isso, porque quando tem um erro de um monte de gente, é porque na verdade o erro é da coordenação. O erro é do chefe desse pessoal. E quem é o chefe desse pessoal? Quem é o chefe dos ministros? Pois é, é o Lula. O culpado dessa história toda, o omisso nessa história toda, é o Lula. A gente sabe disso. Bem, a CNN repudiou insinuações sobre a reportagem que teriam feito gravações forçando para botar a culpa nele. Não. E ela liberou a íntegra do conteúdo sobre o ex-ministro. Então botou todas as imagens que tem lá. Para quem quiser ver, está tudo liberado. E aí depois disso, o Moraes determinou que se jogasse o leite fora depois do leite já ser sido derramado. Ou seja, depois que já vazou todas as imagens, que já está tudo em conhecimento público, ele quebrou o sigilo de todas as imagens. Tipo da coisa... Só na cabeça de burocrata que passas as ideias. Ah, caramba, temos que desclassificar as ideias agora que já está tudo na mão de todo mundo. É automático isso. No momento que uma informação vazou, ela já é de conhecimento público. Não tem o que fazer mais. Não tem como evitar mais. Ela já está em conhecimento público. Enfim, esse caso aqui, então, ele determinou a abertura dessas imagens todas. Então agora o pessoal da câmera vai poder ver tudo. Ver desde o início da história toda até o final de todas as câmeras. Eu acho que isso é positivo. Vamos ver se confirma a teoria que algumas pessoas têm me colocado de que houveram infiltrados que começaram a quebradeira antes e não sei o que lá. Eu falei pra vocês que... Não sei. Pode ter tido infiltrado na manifestação? Pode ter tido. Mas, assim, eu vi muito bolsonarista empolgado entrando nessa história e caindo nessa armadilha e fazendo essa merda. Então, acho que quem fez a merda tem que responder pela merda mesmo. Não tem essa, não. O impressionante dessa história toda, como eu falei, é que é um depoimento que contradiz frontalmente o que estavam dizendo o Flávio Dino e o Palácio do Planalto. Ou seja, não tinha nada de mais nas imagens que não pudesse ser mostrado, tanto que o Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo e não estava faltando imagem nenhuma, tem as imagens todas. Vamos ver o que vai sair daí. Olha só, isso daqui está ficando muito ruim para o governo. Até o Janones está falando que estamos perdendo a narrativa e não sei o que lá. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu falo para vocês. O governo Lula, o pessoal da esquerda, o pessoal da elite política brasileira achava que o problema era Bolsonaro no poder. Que no momento que toda essa insatisfação com a esquerda, insatisfação com políticos, é porque havia uma grande rede que Bolsonaro dava dinheiro para as pessoas para falarem mal do Lula e não sei o que lá, o grande gabinete do ódio e não sei o que lá. E eu avisei na época que eles iam perceber em algum momento que não, que não é esse o problema. Bolsonaro não é o problema. Bolsonaro é a consequência do problema. O problema é a informação descentralizada e distribuída. O problema é para eles, né? Para nós, para a sociedade brasileira, é uma coisa positiva. Mas o problema para eles é que a sociedade brasileira está trocando mais informações, está mais educada, está mais capacitada no discurso político e está percebendo essas jogadinhas de merda que a esquerda sempre fez a vida toda. Esse negócio da Janja falar que não, que a Shopee é a empresa que paga o imposto, não é o consumidor. Isso é que sempre a esquerda usou esses truques idiotas a vida toda para tentar engrupir os otários com isso, entendeu? Só que agora, com a informação descentralizada, fica mais difícil para eles. Então, o que o Janone está preocupado é que ele está falando que o governo fez muitas coisas boas, mas porra, nenhum governo fez nada. Mas a gente está perdendo a narrativa, perdendo para quem? Lembra, Bolsonaro não está mais no poder, não tem ninguém com dinheiro na direita, mas todo mundo que tinha dinheiro na direita, que tinha poder de financiamento, grandes empresas e coisa e tal, está todo mundo apavorado de dar dinheiro, por motivo óbvio, como é que vai dar dinheiro agora, os últimos que fizeram isso com as manifestações lá nos quartéis, está todo mundo preso ou tomando processo na cara. Então, não tem dinheiro, não tem nada, e aí, estão perdendo a narrativa para quem, Janone? Para quem que vocês estão perdendo a narrativa? É isso que eu falo, esse pessoal não percebeu ainda o tamanho da revolução que está acontecendo. O ponto aqui é exatamente esse, eles estão começando a perceber o problema que eles têm, que não precisa um líder na direita ou uma pessoa para editar o que é para fazer, coisa e tal. O que eles estão enfrentando é a própria população brasileira no final das contas. Eles ainda contam com uma parte da população que é menos educada politicamente, que não interage politicamente, mas o resto dessa população, meu amigo, eles vão ter que enfrentar e eles não conseguem ganhar, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.